Bem amigos, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar a diferença de uma doença maligna e uma doença benigna, ou de um tumor maligno e um tumor benigno. Mas tumor não é sempre maligno, não? Bem, vamos dar uma olhada? Olá, eu sou o Dr. Marcelo Werneck, se é a sua primeira vez aqui no canal, lembra de se inscrever e de curtir o vídeo. Então vamos lá, vamos começar pela perguntinha. Tumor é sempre maligno? Não. Tumor significa um crescimento, um aumento de volume. Então um tumor pode ser benigno ou maligno. E qual seria a diferença de um tumor maligno e um tumor benigno? O tumor maligno, aquelas células que estão se multiplicando, elas ganharam a capacidade de infiltrar outros tecidos e gerar metástases. Então aquele tecido que está crescendo, ele começa a entrar em outros tecidos, que é o que a gente chama de invasão. Então um tumor maligno, ele tem essa capacidade de invasão. E à medida que ele vai ficando mais profundo, ele chega em vasos de sangue e vasos linfáticos e começa a mandar metástases, ou seja, ele começa a criar pequenos tumores em outros locais. Isso vai depender de cada tipo de tumor. Alguns tumores têm mais capacidade de invasão e menos de criar metástases, mas isso também pode ser invertido. Às vezes ele pode mandar metástases e invadir menos os tecidos locais. Muitas vezes a gente vai, inclusive, diagnosticar um tumor a partir das metástases dele. Por exemplo, a gente faz um exame de tomografia, identifica várias massas no fígado, a gente sabe que existe uma metástase e aí a gente vai pesquisar onde está o tumor primário. Quando a gente fala de tumores malignos com capacidade de infiltração, a gente já pensa logo que vai causar dor, não é mesmo? Mas não é bem assim. Essa invasão dos tumores pode não causar dor nenhuma. Inclusive, o câncer de intestino grosso, 70% das pessoas com câncer não sentem nada. Ok, e os tumores benignos, então? Ele tem esse nome de benigno, mas de benigno não tem nada, né? Ele não causa nenhum benefício pra gente. Na verdade, o termo benigno só vai diferenciar do maligno. Ou seja, é um tumor que não tem essa capacidade de infiltração dos tecidos. Normalmente, o tumor benigno vai crescendo e ele pode causar compressão de outros tecidos. Por exemplo, imagina um tumor benigno no cérebro. Ele vai ter consequências muito negativas pra gente. Pode, inclusive, não ser operável. Não dá pra gente tirar ele. Mas ele é chamado de benigno porque ele também não está infiltrando os tecidos. Então, ele vai crescendo e causando o que a gente chama de efeito de massa. Uma outra vantagem que os tumores benignos têm em relação aos malignos, além dessa questão da infiltração e metástase, é o resultado depois que a gente tira aquele tumor. Então, uma vez operado, o risco de um tumor benigno voltar é muito menor. O que é importante a gente entender? Tumor pode ser maligno ou benigno. O benigno é melhor por causa dessas características que eu falei, mas ele também pode ter consequências, às vezes, devastadoras pra gente, dependendo do local onde ele se manifesta. E o tumor maligno, ele tem essa possibilidade de infiltrar os tecidos, ele pode ser inoperável, pode ser incurável, pode mandar metástases. Então, em relação ao benigno, ele, em geral, vai ser muito pior. Espero que tenha dado pra entender. Se deu pra entender tudo direitinho, lembra de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho